Se você é uma pessoa que faz academia ou até mesmo treina em casa e não tá vendo o resultado, talvez seja porque você não entende isso que eu vou te explicar agora. Existe um ponto do movimento que muita gente erra e isso serve pra qualquer exercício que você faça e que nenhuma academia te explicou isso, mas eu vou te explicar agora nesse vídeo. Eu quero que você entenda o seguinte, ó. Todo exercício que você faz na academia ou até mesmo em casa, ele tem algumas fases. Eu vou te explicar aqui que fases são essas. Tem a fase concêntrica, vou abreviar aqui, e a fase excêntrica. A fase concêntrica é também chamada de fase positiva do movimento. A fase excêntrica é a chamada fase negativa do movimento. E a maioria das pessoas não tem resultados porque não estão se atentando a essa fase aqui durante os exercícios. E eu vou explicar pra você agora como é que você faz isso, eu tenho certeza. Se você começar a aplicar isso aqui agora, em cada exercício do seu treino, seu resultado vai explodir. Antes, não esquece, tá? Dá um like nesse vídeo aqui, compartilha esse vídeo aqui com quem precisa. Joga um like aí mesmo, faz isso agora. Dá uma pausa aqui, dá um like, porque isso me ajuda muito a produzir conteúdos aqui diariamente pra você. Antes, eu quero conceituar pra você que fases são essas pra ficar bem claro na sua cabeça e você poder aplicar nos seus treinos, tá? Vamos dar um exemplo simples aqui. Quando você faz uma simples rosca direta, é um exercício pra bíceps, basicamente. Na rosca direta, a fase concêntrica é a fase da contração. Lembra esse nome, tá? Concêntrica. Lembra assim, fase da contração. É quando você encurta as suas fibras musculares. Então você fez a contração. A fase excêntrica é a fase da volta do movimento. É a fase que você resiste, que você segura o peso pra ele não cair no chão. Basicamente é isso. A fase concêntrica, então, é tipo a subida do bíceps e a fase excêntrica é a descida do bíceps. E pra todo movimento, existe a fase concêntrica e a fase excêntrica. Vamos dar aqui outros exemplos pra você se situar. No agachamento, então, por exemplo, a fase excêntrica é a fase da descida, é a fase que eu resisto o peso pro peso não cair no chão, pra eu não cair no chão. E a fase concêntrica, a fase positiva, é a fase que eu faço a contração, que eu produzo a força pra vencer aquela carga. No caso do supino, quando eu empurro o altera ou a barra, é a fase concêntrica. Eu tô vencendo o peso, eu tô contraindo a musculatura. E a fase excêntrica é a descida do supino. Acho que deu pra entender, né? O que é a fase concêntrica e o que é a fase excêntrica. É só lembrar que a excêntrica é sempre essa volta. É a fase que você segura a carga pra ela não cair no chão ou não cair em cima de você. Eu sei que parece muita teoria, mas reforço com você. Entender esse conceito que eu tô te explicando vai mudar o seu resultado. Depois você vai vir aqui me agradecer. O que que acontece? Dito isso, então, isso aqui, então, tá explicado. Beleza, já passamos dessa fase. Você já entendeu o que que é isso. Além disso, existe o que a gente chama de cadência. Cadência é a velocidade do movimento. Ou seja, tem a fase concêntrica e excêntrica. Agora, o que que é melhor pros seus resultados? Fazer rápido, fazer muito lento. Subir rápido, descer lento. Subir devagar, descer rápido. O que que é melhor? Percebe que tem variações? Dá pra ser sempre muito rápido, sempre muito devagar. Metade rápido, metade devagar. Devagar, metade devagar, metade rápido. Então dá pra variar tudo isso. Tudo isso chama cadência, que é a velocidade do movimento. O normal é que uma pessoa faça mais ou menos dois segundos pra cada fase. O que que isso quer dizer? Dois segundos isso aqui, ó. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Isso aqui é o mais usual. Isso aqui é o mais normal. Ou então ela faz um pra subir, dois pra descer. Um pra subir, dois pra descer. Isso aqui é o mais normal, é o mais usual. A pessoa faz isso inconscientemente. Só que algumas pessoas erram nisso e é isso que tira o seu resultado. Tem pessoas que treinam com pressa na academia. Faz o movimento muito rápido. E negligencia totalmente essa fase aqui que eu falei que é importante, ó. A fase excêntrica. Tem gente que sempre tá treinando com muita pressa. Faz o agachamento na fase excêntrica com muita pressa. Não tem uma concentração pra frear o movimento. Você precisa, pra ter resultado, ter o mínimo de freio nos seus movimentos. Se você treina sempre com pressa, negligenciando ou passando muito rápido pela fase excêntrica do movimento, por essa resistência, você vai acabar não desenvolvendo bem seus músculos. E por quê? Por incrível que pareça, né, entre a fase concêntrica e excêntrica, a mais difícil de ser feita, a mais sofrida, é a concêntrica. É a hora que tem que levantar o peso. É a fase mais difícil, né? O que é mais fácil no agachamento? É descer ou é subir? Subir é mais difícil do que descer. Aqui tem até aquele ditado, né, pra descer todo santo ajuda. Só que tem um grande ponto. Quando você passa a segurar dois segundos, pelo menos ou mais, nas suas descidas do movimento, ou seja, na sua fase excêntrica, você passa a judiar mais das suas fibras musculares. A fase excêntrica é a fase que mais judia, que mais agride as suas fibras musculares. E aí você pode me falar assim, nossa, Caio, peraí, que eu tô confuso. Você tá falando que agride as minhas fibras? Então isso é ruim? Não. Na verdade isso é bom. Pra você ter resultado, ganhar massa muscular de maneira natural e até mesmo emagrecer, você precisa agredir, judiar, você precisa romper as suas fibras musculares. Quando a gente faz um exercício, os nossos músculos, eles criam umas micro rupturas. É como se fosse um machucadinho na musculatura. E a fase excêntrica, ela é a responsável, ela é a mais responsável por criar esses machucadinhos. E quanto mais você foca nessa fase excêntrica, mais machucadinhos você gera, mais você pode melhorar o seu desenvolvimento muscular e até mesmo capacidade de força. O conceito desse vídeo aqui, o que eu quero que você saia dele e entenda, é que você precisa dar foco nessa fase excêntrica. Aí você pode perguntar, mas Caio, o que é o ideal? Eu fazer dois segundos então pra descer, dois pra subir, como é que é o ideal? Essa cadência, ela pode e deve ser mudada constantemente nos seus treinos. Talvez em um mês, o ideal seria dois, dois. Em alguns meses, eu poderia pedir pra você, por exemplo, subir em dois e descer em quatro. Seria mais ou menos assim, ó. Um, dois, segura. Um, dois, três, quatro. Um, dois, um, dois, três, quatro. Então, essa cadência, ela pode e deve ser modificada no seu treinamento. Só que a maioria das pessoas, inclusive nas academias, ninguém te fala isso. Sempre te dá lá só uma ficha padrão. Fala assim, ah, faz três de 15, três de 12, três de 10. Não explica nada. Se põe mais peso, se põe menos peso, se mexe na cadência, se mexe no intervalo. É sempre uma mesmice sem fim, que você sempre fica lá. Você passa o ano inteiro na academia treinando. Ou pra você que treina em casa, sempre seguindo aquela videoaula lá, daquele mesmo jeitinho. E nunca vê mudança. Por quê? Porque você não tá alterando alguns pontos fundamentais pra você ver mudança. Quando você, por exemplo, coloca mais carga nos seus exercícios, automaticamente a cadência já é alterada. Quando você pega menos carga, a cadência também é alterada. Então você precisa se atentar a essa resistência do movimento. O que tem que ficar claro pra você, então, pra você sair desse vídeo e saber o que fazer no seu próximo treino, é o seguinte. No seu próximo treino, presta bastante atenção. Pra todo exercício que você for fazer, você vai se atentar à volta do movimento. E eu vou te pedir o seguinte. Segura no mínimo dois segundos. De dois a quatro segundos. Então quando for fazer, por exemplo, um agachamento, segura lá. Um, dois, três, quatro. De dois a quatro. Quando for fazer um bíceps, segura. Um, dois, três. O supino, segura a volta. Todo exercício você vai segurar um pouquinho mais a volta. Vai sofrer um pouquinho mais nessa volta. Aplica isso pra todo exercício do seu treino. Eu tenho certeza que o seu resultado vai começar a mudar. Você vai começar até a perceber mais dores musculares. Você vai começar a sentir mais dor muscular. Principalmente se você é uma pessoa que faz as coisas muito rápidas de qualquer jeito. Você vai começar a aplicar isso e você vai começar a identificar que isso tá fazendo a diferença no seu treino. E isso acontece pelo fato de que quando você segura um pouco mais a excêntrica, você vai aumentar o tempo de tensão que você fica no exercício. E consequentemente, seu resultado, a intensidade do seu treino vai mudar. Eu sei que parece muita teoria e é. Às vezes eu passo aqui muita dica prática, mas hoje eu resolvi vir com essa dica mais teórica pra falar pra você os porquês das coisas. Então espero que esse vídeo, apesar de teórico, eu tentei trazer de uma forma bem simples pra você entender. E se esse vídeo contribuiu e te ajudou, dá um like, compartilha esse vídeo com quem precisa e eu te vejo no próximo vídeo.